E aí galera, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz de Jesus? Espero que vocês estejam bem, viu? Galera, essa white ship aqui vai para Belém do Pará. Eita glória! Deus abençoe o Otoniel, tá? O Otoniel dos Santos fez a compra dessa white ship completinha aqui e além de outros itens que ele está levando também para iniciar lá no seu universo da afiação. Eu quero agradecer muito você, viu, Otoniel? Agradecer a todos os demais que estão confiando na nossa qualidade de serviço, de atendimento. A gente tem feito o possível para atender você bem, para atender você legal, beleza? E essa aqui é mais uma dessas obras-primas aí que a gente faz com o maior carinho, com o maior amor. Então pessoal, tá aí, vou mostrar ela de perto aqui para vocês. Então vou estar falando um pouquinho sobre essa máquina, pessoal, white ship. Essa máquina é completinha, tá? Para você trabalhar com afiação de alicate. Dá para afiar a tesoura também, mas não tem ainda dispositivo para você afiar a tesoura aqui. Tem aí dispositivo para você desempenar a tesoura. Inclusive o Otoniel levou também um dispositivo desse aí. Ela vai com o rebolo 120 ainda, mas já está na agulha aí o rebolo 320 para ser colocado nela. Inclusive estou enviando um para o Otoniel, só que ele comprou 120, né? Então vou deixar 120 do jeito que estava sendo o modelo combinado. E aí vou enviar para ele o rebolo 320 para ele trabalhar lá da melhor forma que ele quiser, tá bom? Aqui pessoal, ela vai com esse dispositivo de afiação aqui, que é o M3WS. Ele tem regulagens aqui, ó, para você colocar o alicate aqui, apoiar o alicate e conseguir achar a horizontal aqui, tá? Com esses ângulos você consegue mexer, ó, tá vendo? Você abaixa, ó, você desce o quanto você quiser, tá? E levanta o quanto você quiser para você achar o ângulo do alicate. Tanto aqui quanto aqui. E aqui você levanta ele para tornar o fio mais fino ou mais grosso, tá? Mais fino para cima. Você levanta ele para cima, mais grosso para baixo, tá? Isso aí já expliquei nos outros vídeos como é que funciona esse dispositivo. Ela vai com duas limas diamantadas pequenas. Vai com duas por quê? Porque essas são pequenas. Quando chegar maior, vai só com uma. E essa aqui, ó, esse aqui é o dressador DWS, aqui é o M3WS, aqui é o dressador DWS. Por que WS? Porque é feito para o white chip. O modelo aqui de afiação, dispositivo de afiação de alicates para o white chip e o dispositivo de dressamento de rebolo para o white chip. Mas isso aqui, isso aqui dá em qualquer máquina, tá? 90% do pessoal que compra, que não compra a minha máquina, mas coloca nas suas máquinas, eles estão sendo atendidos por isso aí. Muito bem. As duas limazinhas diamantadas, né? Já falei. Serve para quê? Para quando você dressar o rebolo aqui, a parte mais grosseira, você usa depois a lima diamantada para o acabamento. Os rebolos já vão dressados, tá? Já sai daqui dressado. É claro que correr, gente, é uma benção, né? Os caras, às vezes, socam o trem para tudo quanto é lado aí e aí dá uma mexida em alguma coisa e você tem que chegar lá e dar uma olhada. Se precisar de mexer, dressar novamente, dressa novamente. Mas eu tenho enviado e não tenho ouvido esse tipo de coisa, não. Tá? Aqui é uma luminária, né? Já vai com a lâmpadazinha de LED aí, ó. E o detalhe é que tem esse suporte aqui para você colocar a luminária, tá? Que é um suporte que você pode mudar a lâmpada de lugar. Isso é muito bom. Se você estiver fazendo a fiação aqui, ó. Se quiser a lâmpada mais em cima de você, você coloca ela aqui, tá? Se você quiser mudar ela de lugar no meio ou aqui no outro rebolo. Tá? Tranquilo. De boa aí. Para você trabalhar à vontade. Tá bom? E ela tem essa portilha aqui, galera, ó. Uma portilhazinha para você guardar ferramentas. E aqui cabe muita coisa. Cabe, por exemplo, esse dressador. Isso aqui. Se você quiser tirar isso aqui, depois que você aprender a ferrar mão livre, você pode desparafusar ele aqui. E instalar e guardar ele aqui. Pode colocar óleo, martelinho, bola com o cabinho, né? Cortado. Então, você pode fazer muita coisa aqui. Aqui atrás é o fio, né? Que liga ela ali. Já vou ligar ela para vocês verem. E o espaço aqui com os furos para respiro do motor. Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Tá? Tá tendo aí 20, 5, 10, 15, 20, 25 furos. Tá? Deixa eu ver se nesse lado aqui também deu 25. 5, 10, 15, 20, 25 furos. E aí, minha gente, o motor trabalha tranquilo aí dentro aí. Só, gente, que essa máquina é uma máquina para iniciante, tá? Tem gente aí que é profissional há muitos anos, serve também. Só que ela é indicada para iniciantes, por quê? Porque o iniciante vai começar a afiar pouco o alicate, né? E aí, depois quando ele ficar mais expert, estiver molando 70, 100 alicates por dia aí, ele já pode trocar o motor dela por um motor mais forte. Porque esse motor, ele é excelente, aguenta trabalhar vários minutos aí, funcionando tranquilamente. Mas é motor de máquina de lavar. Então, ele trabalha com uma intermitência. Liga, desliga, liga, desliga. Se ele funcionar o dia inteiro, igual tem alguns afiadores que afiam no esmeril. E o esmeril, às vezes, aguenta ficar o dia inteiro ligado. E aí, minha gente, sair, esse motor não é assim, tá? A rotação dele é baixa, a potência dele é adequada para o que ele foi feito. E serve muito bem para esse tipo de máquina aqui. Que eu já trabalho aqui, ó, há mais de três anos com a minha máquina. Quem está antigo no canal sabe dessa máquina aqui. Já está por uns quatro anos que eu estou trabalhando com esse rebolo. Esse motor ali, mesmo esquema. Máquina de lavar, nunca deu problema. Esse aqui, só que são motores zero. Tudo que está aqui, que você está vendo, foi feito, foi comprado zero, feito zero, para enviar lá para o Otoniel, tá bom? Não tem nada usado aí. Beleza, pessoal? Era isso aí que eu queria mostrar. Vou fazer uma conclusão aqui para vocês. White Ship do Otoniel, Belém do Pará. Bacana demais, hein? Vai rodar essa bichinha, hein? Daqui do Espírito Santo, Belém do Pará. Mas nós estamos aí, gente, para servir vocês, tá? Se você tem interesse, entre em contato. Se não tiver aqui o telefone, vai ter um link na descrição com o telefone. Encomende a sua, que a gente vai fazer com maior carinho, maior amor para vocês, tá? E tem outra aqui, ó, que eu não estou mostrando, mas está atrás aqui do celular. Vou mostrar que não vai bagunçar tudo. Está saindo também o nosso amigo Herbert, tá bom? Pessoal, escreva, deixa um comentário aí, o laicão, por favor. Compartilhe o vídeo com os amigos, se tiver interesse de entrar na profissão. Essa é a máquina mais barata e excelente para você trabalhar com a fiação aí, para você começar. Tá joia? A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. Vamos ouvir o motor dela? Não vibra certinho aqui, tá? Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Galera, uma rápida interrompida. Eu vou ouvir aqui no vídeo para mostrar para vocês o M3. Esse dispositivo de afiação com três regulagens para você afiar o seu alicate. Ou melhor, aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo, essas três regulagens, você tem muito mais capacidade de desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar a fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens na manopla, nessas abas aí brancas que vocês estão vendo, é realmente incrível como é que ele facilita a nossa aprendizagem. Tá aí a borrinha saindo no alicate. E agora, depois do dispositivo ter trabalhado, vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele para apoiar e o resultado, como sempre, é excelente. Uma maravilha esse dispositivo M3. A gente tem também o kit K1, que é um kit de desbaste, ou melhor, de acabamento, para você deixar o acabamento fino no seu alicate. É um cilindro de alumínio com uma fresta, lixas e borrachinhas para prender, para você variar aí as lixas. E por fim, a bigorninha. Uma bigorninha simples, mas extremamente funcional. O link dos produtos estão todos na descrição. Olha aí e entre em contato. O link dos produtos estão todos na descrição.